Se eu tentasse definir o quão especial tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir o amor não dá Então direi apenas obrigado E sei que entenderás Precioso és para Deus e para o mundo Se acaso precisa, pôr desculpa comigo Precioso és para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça eternos amigos Que a fé de Deus nos faça eternos amigos Que a fé de Deus nos faça eternos amigos Que a fé de Deus nos faça eterno